Eu, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Às nove e meia, em Floripa, tem Havaí Cruzeiro, e agora vamos falar tudo do jogão, com Samuel Venâncio, com Álvaro Damião. Começando com você, Samuel, pra falar da garotada do Lucha. É garotada mesmo, Samuel? Você tem aí as idades da turma? Boa noite. Fala, Léo. Boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. Seis e quarenta e dois confirmando. A Itatiaia fala ao vivo aqui de Floripa. Jogadores do Cruzeiro estão concentrados no Hotel Majestic pra este compromisso importante. E é sim, é a juventude do Lucha, a garotada do Vanderlei, e eles estão dispostos a tentar os três pontos pra buscar esta vitória. Pode ser muito importante pro Cruzeiro nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, olha aqui. Bruno José, vinte e três anos, atacante. Nonoca, volante, vinte e três anos. Flávio, volante, vinte e um anos. Marco Antônio Meia, vinte e um anos. Matheus Pereira, lateral esquerdo, vinte anos. Tiago, centroavante, vinte anos. Vitor Leque, atacante, vinte anos. Então, é uma juventude. Aí tem o Fábio, que é experiente. Broque, Ramon, também experientes. Mas o restante é a garotada. E o Romulo, também muito experiente na direita. O restante é uma garotada. E desses que eu falei, cinco de novo, revelados na categoria de base do Cruzeiro, ou do time sub-vinte. Vitor Leque, atacante, fez base no Atlético Goianiense, mas veio esta temporada pra base do Cruzeiro. E o Vanderlei já subiu, Thiago, centroavante, Matheus Pereira, lateral esquerdo, Marco Antônio Meia e o Nonoca, volante. Então, o Luxemburgo, desde que chegou, e ele não escondeu isso em momento algum, que tá apoiando esta garotada, esta juventude, pra que o Cruzeiro possa colher frutos no futuro e também buscar resultados no campo e nos últimos jogos. E isso surtiu efeito, vitória sobre o Brasil de Pelotas, vitória sobre o Coritiba. Teve um empate com o Botafogo, mas ali a bola teimou em não entrar. Então, é este Cruzeiro que encara o Havaí logo mais, sabendo de tudo que você falou, que a Itatiaia já vem falando durante todo o dia, da importância deste jogo, ou pra continuar sonhando, ou então pra sepultar qualquer sonho de ainda voltar à elite. Enquanto a matemática permite, Léo Figueiredo, daqui a pouco vou escalar o time que deve começar, enquanto a matemática permite, não tem porquê não confiar e não sonhar com uma volta à elite do futebol brasileiro. Agora, se falar, ó, mesmo se vencer tudo, não tem jeito, aí, obviamente, é, nenhuma expectativa. Mas enquanto dá pra sonhar, não paga nada, Léo Figueiredo, eu acho que dá pra continuar sonhando, ou tô errado? Não, você está correto, Samuel. Seis e quarenta e cinco, marcando o sinal da Itatiaia, sonhar pequeno, ou sonhar grande, é sonhar do mesmo jeito. A gente acompanha o Cruzeiro todos os dias, o torcedor do Cruzeiro, os próprios jogadores, eles sabem da realidade, do quanto é difícil buscar uma classificação, acesso à Série A, é uma chance remota. Mas eles são profissionais, e olha, Alexandre e Simões estão sendo profissionais com P maiúsculo, porque trabalhando com salários atrasados, voltaram da paralisação, pra jogador de futebol é importante, porque tem que estar em boa forma, tem um jogo duro contra o Havaí hoje, que é uma equipe de G4, brigando pra subir, os caras voltaram e vão, imagino, tenho certeza, Cruzeiro pode até não ganhar o jogo hoje, mas eu não duvido que eles vão se matar em campo de novo, porque esse tem sido o comportamento. Se existe chance matemática, como profissionais que são, eles têm que correr atrás, Simões. Sim, exatamente, Léo. E tem um aspecto que a gente não pode deixar de destacar, o Cruzeiro vem de dois jogos consecutivos contra os dois primeiros colocados, e eu arrisco a dizer os dois times que já estão na Série A, o Coritiba e o Botafogo. O Cruzeiro fez um 3x0 no Coritiba, lá dentro do Couto Pereira, e poderia ter feito até mais, e o último jogo, já tem muito tempo, foi dia 12 de outubro, um 0x0 contra o Botafogo no Independência, quando amassou o time carioca, e criou muitas chances para vencer também. Então, quer dizer, o Cruzeiro vem de um bom momento, e de duas ótimas atuações, contra os dois melhores times do campeonato. Não há motivo para não sonhar, agora, há muito motivo para agradecer. Um cara, Léo, Vanderlei Luxemburgo. Acredito que com todo esse cenário que a gente vê, de ambiente no Cruzeiro, de atraso salarial, não fosse o Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro estaria na parte de baixo da tabela, brigando mais seriamente contra o rebaixamento. Hoje, se vencer, abre 10 pontos para a chamada zona da confusão, e já afasta esse risco completamente. Mas o Luxemburgo é uma peça fundamental nesse 2021. É toda a experiência do Luxemburgo, tudo que ele já fez na carreira, e principalmente a capacidade de motivação. Coloco para vocês e lembro aqui que em 2009, o Cuca era técnico do Fluminense, o Simões se lembra bem, porque o Simões é uma enciclopédia, faltando 11 rodadas, deram 99% de chance para o Fluminense ser rebaixado. O Cuca ganhou oito jogos, empatou três e o Fluminense não caiu. Então, essas coisas podem acontecer no futebol. Vamos saber do outro lado, do Havaí, que está brigando lá em cima no G4, com o Álvaro Damião. Boa noite, Damião. Boa noite, Léo. Boa noite para você, Samuel Venâncio, Alexandre. O detalhe, você disse que o Havaí é um time de G4, pode ser de G3. Isso se venceu o jogo logo mais. O Havaí é o quarto colocado com 50 pontos, vencendo, assume a terceira colocação. Havaí que venceu em Belo Horizonte, a primeira partida contra o Cruzeiro, neste brasileiro da Série B, por três a zero. Na oportunidade, o Renato marcou duas vezes, e o Marco Serrato marcou outro gol do Havaí. O Havaí fez o último treinamento dele ontem, está concentrado neste momento. O técnico Claudinei Oliveira terá o retorno do volante Bruno Silva e também do Wesley. Eles cumpriram suspensão na última partida, e a última partida foi de derrota. O Havaí foi derrotado pelo confiança, pelo placar de três a um. Daqui a pouco o Havaí vai em campo com esta formação. O Gledson, Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan, Bruno Silva, Lourenço e Jean Kleber, Copete, Vinícius Leite e Rômulo. Léo Figueiredo. Valeu, Álvaro Damião. Estaremos juntos com Samuel Venâncio, com Alberto Rodrigues, na transmissão do jogo do Havaí contra o Cruzeiro, que já está escalado, Samuca. Creio que sim. E não deve fugir. Só se vier uma surpresa, mas não acredito. Cruzeiro deve ter, contra o Havaí esta noite, Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brocchi e Matheus Pereira. Lucas Ventura, Nonoca, Flávio, Marco Antônio, Bruno José, Vitor Leque e Thiago. Muitas opções, tem o Vanderlei no banco de reservas. Eu falei de opções no banco, tem o Wellington Nem, tem Marcelo Moreno, tem Marcinho, tem Norberto, que está de volta, tem muita gente para mudar a situação de jogo, caso precise, o Maurício Copertino, que é o auxiliar técnico, ele que fica à beira do gramado hoje. Vanderlei vai acompanhar de longe, porque tem que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Então, fica fora deste compromisso, assim como o volante, Adriano, e o meia Giovanni, além do Claudinho. O Claudinho é Covid, Adriano e Giovanni, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vamos passar uma informação aqui sobre essa questão dos salários? hoje a Itatiaia informou que colaboradores das sedes sociais receberam uma folha que estava em atraso, então suspendendo aquela paralisação. Funcionários da Toca 1 e da Toca 2 também recebendo valores de atrasos em 2021, vão ficar aí valores de 2020, parte de salários do ano passado, ainda em aberto. a expectativa é de que novos pagamentos aconteçam na semana que vem. Cruzeiro tem recebido aporte aí de parceiros, então vai fazendo o pagamento aos poucos. Neste pagamento da semana que vem, aí já deve englobar os atletas também do futebol profissional. E uma outra informação que a gente está apurando aqui, ontem trouxemos sobre a paralisação que poderia acontecer nas sedes sociais. Não vai mais porque uma folha foi quitada. e surgiu um comunicado dizendo que os funcionários da parte administrativa lá na Will Work, que é onde é a sede do Cruzeiro hoje, estão anunciando também uma paralisação a partir de segunda-feira. A nota está assinada por todos os colaboradores. E eu conversei com alguns e eles não estão neste movimento. Então, até busquei a assessoria do Cruzeiro e a informação é que a diretoria não foi informada sobre nenhum movimento coordenado e que pode se tratar de ação isolada. Então, vamos aguardar se esses colaboradores seriam colaboradores da parte contábil, fiscal, compras também que estão anunciando esta paralisação caso nenhuma folha seja quitada pela diretoria do Cruzeiro. É o Cruzeiro vivendo cada dia uma novidade e a gente segue apurando tudo, seu Léo Figueiredo. E sempre muito bem, Samuel Venance, um dia após o outro. do Cruzeiro e o do 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 Aplausos